Todos os dias quando chega a tardezinha E o relógio bate às dezoito horas Meu coração não acompanham as batidas Este momento em que eu me fui embora Oh, relógio, porque não para pelo menos no instante Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante E também minha filha levou Pra ela ver o que restou de mim E eu ver o que nela restou Deixo o pago acolhido em volta